Música Cardial Presidio Eucaristia Solene Domingo Resurreição, Hamuto Kosra Nisira e Ressalão Paroquial Catedral Dili. Lihusia Eucaristia Santa Domingo Resurreição Nian e a Catedral Dili. Arce Bispo Dom Virgilio Kardial Rasec MBC nascem a Catedral Domingo Resurreição, Música Solene Domingo Resurreição. Lihusia Kardial Teten Esperança Jesus Mauritias Nian e Ressalão Saran Transcântro. É um Pascu Anien, é um Pascu Anien, é um Pascu Anien, é um Pascu Anien, é um Pascu Anien. É um Pascu Anien, é um Pascu Anien, é um Pascu Anien. É um Pascu Anien, é um Pascu Anien, é um Pascu Anien. Páscoa 2024. 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 Páscoa 2024.